E os últimos rumores cravam, já sabemos quem são os Illuminati em Doutor Estranho Motivés da Loucura. Se você não quer spoiler, fica aí não, porque o bicho vai pegar depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quiser me fazer trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Vamos falar de Doutor Estranho Motivés da Loucura, porque Daniel Rickman, ele tá de volta, não faz tempo que a gente não fala aqui do Daniel Rickman, Daniel Rickman voltou agora com uma bomba, com uma bomba. Ele sabe exatamente quem são os Illuminati no filme Doutor Estranho Motivés da Loucura. Ele fez um refinamento de todos os rumores e conseguiu detectar quem são os escolhidos. Muita gente passou por esse bloco, aproveitando que nós estamos aí no Carnaval fora de época. Muita gente passou nesse bloco aí. Teve rumores variados de diversas pessoas, inclusive tem uma história do reshoot que eu vou falar no final do vídeo, não me deixe de esquecer, que justifica tudo hoje em dia. É o seguinte, o que o Daniel Rickman tá falando? Que ele sabe quem são os seis e eu analisei a lista do Daniel Rickman e ela faz muito sentido. Geralmente quando vem esses Daniel Rickmans aí eu já falo assim, ah, o cara tá chutando, o cara tá chutando lá pra frente, isso não tem condição. Mas dessa vez eu acho que se o Daniel Rickman não sabe de nada e ele inventou essa lista, eu acho que ele inventou essa lista de uma forma muito consciente, analisando as possibilidades e os rumores que já tinham aparecido e conseguiu colocar nessa lista os nomes mais prováveis mesmo para estar nessa lista. Primeiramente, um que a gente já sabe, que é o Mordor, do Chihwital Ejufor, que está de volta, já apareceu no trailer, vai ser um dos Illuminati, vai ser um dos que vai puxar a orelha do Stephen Strange, pois tá bagunçando o multiverso e ele tá no filme, apareceu já, beleza. Esse aí já tá, claro, foi esse a gente já tinha certeza que ele tava lá. O outro que aparece no trailer, meio de ladinho assim, mas que já tá certo que é ele, que inclusive o ator já a princípio negou, mas depois entregou, falou que tô velho demais pra fazer essa graça de Andrew Garfield, falou, não, sou eu mesmo, dane-se, é o Patrick Stewart como professor Xavier. Eles realmente vão aproveitar o Patrick Stewart como uma versão multiversal do professor Xavier, não necessariamente a da Fox, não necessariamente a da animação, como live action, mas uma coisa meio misturada, um conceito de professor Xavier que vai estar lá e vai ter uma batalha mental com a Wanda nos moldes que foi feito anteriormente com a Fênix. O professor Xavier aparece no trailer, de costas, a versão de tela estendida dá pra ver melhor a cadeira, inclusive é uma cadeira que muita gente tá apontando que é a da animação, é aquela amarela flutuante, deve ser mesmo, porque a que aparece no desenho esquemático é bem parecida com aquela. E o professor Xavier também tá. O outro é um também queridíssimo dos fãs e que já tá rolando há algum tempo esse rumor, que é o John Krasinski como Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico, é parte dos Illuminati nos quadrinhos. E isso dá pra ele já um passo à frente dos outros. Você vai adaptar um grupo que tá nos quadrinhos, vamos ver quem dos quadrinhos a gente consegue puxar. Esse é o caso do Senhor Fantástico, que estreia no MCU antes do filme Quarteto Fantástico, antes de ter um Senhor Fantástico oficial. E vai ser realmente o John Krasinski, que o público é o fancast preferido, que há anos o público tá pedindo. Teve um rumor recentemente do cara do Walked Dead lá ser o Senhor Fantástico, e outros rumores também, mas o mais forte, eu acho que o mais tentador seria colocar realmente o John Krasinski. Ele faria essa ponta, talvez pra testá-lo no papel do personagem, porque a gente sabe que os variantes podem ser idênticos, ou podem ser completamente diferentes. Pode ser o jacaré, ou pode ser uma versão idêntica a você. Nada impede que o John Krasinski volte com o Senhor Fantástico no Quarteto Fantástico, e aquilo ali seja um esquenta pro filme. Nada impede. Mas também, surpresa nenhuma, se for um outro ator. Ou é uma indicação, um easter egg do que vai acontecer, ou é só uma forma do Kevin Fug, e agradecer o público pela dica, e falar assim, ó, estou usando a dica de vocês, mas não vai rolar. Em seguida temos Charlize Theron, como Clia. Clia é uma versão feminina do Doutor Estranho, é um interesse romântico nos quadrinhos do Doutor Estranho, é uma feiticeira, e que já tinha especulações dela aparecer, pelo menos no pós-crédito. Já tinha especulação que Charlize Theron ia aparecer no pós-crédito, que ia rolar, que ia rolar, que ia rolar. E, ao que parece, vai rolar antes do que a gente esperava. Lá no conselho dos Illuminati. Eu não tinha visto ainda Clia como uma Illuminati. Mas, por já ser especulado que a Tia Luz Theron estaria no trailer, tem muita gente que viu ela no pôster, inclusive. Pode ser que seja uma saída. Pode ser que aconteça, sim. Eu acho razoável. Em seguida, outra que é barbada, inclusive, falar em pôster, está no pôster, o escudo do Capitão América. A Capitã Carter, interpretada pela Hailey Atwell, também estará no filme como uma dos Illuminati. Essa aí também já era meio que favas contadas. A gente já tinha quase certeza que ela estava. E vai estar lá como uma versão do Capitão América, que, na verdade, foi uma mulher que recebeu soro, e não um homem. E a Peggy Carter se transformou no super soldado. Em seguida, temos uma surpresa da lista, eu acho. Que é o Anderson Mount, como raio negro. Raio negro, cara. Da série Inumanos. Isso abre tantas questões, abre tantas portas, que dá pra fazer um vídeo só com isso. Porque a série Inumanos foi cancelada, fracassada. Foi uma série que foi feita nas coxas, porque o filme não ia ser mais feito. Como a gente não tinha o X-Men na Marvel, tinha essa decisão de usar os Inumanos como os mutantes da Marvel. Não falar de mutante, mas falar de Inumanos. E aí o filme Inumanos chegou a ser anunciado. Foi, eu acho, o único filme da Marvel Studios que foi cancelado mesmo. Quando houve a aquisição da Fox, eles disseram, não precisamos mais de Inumanos como mutantes. Temos mutantes em casa. Cancela Inumanos. Virou uma série mal fadada. Eu imagino que a escalação do Anderson Mount tivesse a benção do Kevin Feige. E ele sentiu que ele foi sacana com o cara. Então, pra dizer assim, olha, não é culpa sua, eu gostei da sua escalação, eu abençoo a sua escalação, vem fazer uma ponta aqui. Como um pedido de desculpa, como um prêmio de consolação. E aí, coloca ele lá, porque é um ator, realmente, o problema de Inumanos passava longe desse ator. Ele até que tava bem. E ele vai estar também no conceito de Illuminati como um raio negro. Participação pequena, não vai falar nada, pode até ter outro traje. Mas abre uma questão importante, que é a presença dos Inumanos. Então, existem Inumanos. E como isso influencia Miss Marvel? Miss Marvel, então, vai ter alguma conexão com Inumanos ou não? E, finalmente, temos LaShana Lynch, como Capitã Marvel, fechando a lista, dizendo que, realmente, aquele ser flamejante que aparece no trailer é a LaShana Lynch como Capitã Marvel em uma realidade que ela ganhou os poderes da Capitã Marvel e não a Carol Danvers. Homem de Ferro Superior. Não vai rolar ali. Não tá nessa lista. Quer dizer que não vai aparecer? Não. Pode ser que apareça. Quem controla os robôs Ultron? Quem criou os robôs Ultron? O que os robôs Ultron estão fazendo lá? Pode ser que tenha uma citação ao Homem de Ferro, sim. Pode ser que até que role. Mas a lista do Daniel Rickman não tem Tony Stark. Não tem Homem de Ferro nem o Superior, nem o Inferior. Não tem nada de Homem de Ferro. Porém, aí o que eu falei no início do vídeo, que a gente tem que voltar aqui, aconteceram em chutes em novembro. Filmaram outras coisas. E podem ter trazido novos personagens. Podem ter filmado essa cena dos Illuminati com vários personagens e escolheram alguns pro final. Até pra disfarçar. Ou pra ver qual ficaria melhor. Então pode ser que a gente tenha imagens perdidas de outros Illuminati que foram gravados e que não vão ser utilizados no filme. Isso é ouro pros insiders. Isso é ouro pros scoopers. Porque eles sempre vão estar certos, né? Não. Eu falei que ia ter Homem de Ferro Superior. Eu falei. Por que ele não tá lá? Foi cortado. Mas que filmaram com o Tom Cruise, filmaram. Tá guardado sete chaves. Então vai ter sempre essa desculpa de filmaram, mas não usaram. E o Tobey Maguire tá na mesma onda. Falam que o Tobey Maguire vai aparecer. Não, não vai aparecer mais. Por quê? Porque cortaram a cena. Por que cortaram a cena? Porque foi reshoot. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Vale tudo. É o multiverso da loucura. Não é o multiverso da razão. Por isso que tá assim. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa lista. E daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.